O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Aqui estou, sou Tua serva Meu Senhor, faça-se em mim segundo Tua Palavra Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte E no princípio era um verbo Que se encarnou e habitou em meio a todos nós Por amor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Amém Agora e na hora de nossa morte Amém 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 Amém